Pessoal, eu estou indo de trem para a casa da minha mãe, é 300 km por hora, é um trem. Dá uma olhada só, 306 km por hora. É um trem elétrico, não é de trem, é de magnética. Olha, a mesinha, é superestável aqui. O trem parece um bagageiro, parece um aviãozinho. Tem dois lados, dois assentos, o outro lado tem três assentos, no meio tem corredor. E o trem também tem refeitório. Mostro para você, porque lá fora, olha como está a velocidade. Olha só, o trem está com 5 km. Pagam 5 km. O trem está com 5 km. O trem está com 8 km. Muito legal. Esse é o trem mais simples, 305 km por hora, 305 km por hora. Imagina se for de Campinas para São Paulo, e Campinas para Rio, 2 horas chegando no Rio. E para Porto Seguro, a gente pode passar o fim da semana. É um trem muito simples, a gente acabou de chegar no Pequim. Não é aquele trem rápido, é um trem rápido de 500 km por hora. Esse é um trem simples, que a China pode fazer o prazo inteiro. Dentro de alguns anos. A China produz muito nesses trem, materiais pré-fabricados. É muito simples, olha a tranquilidade dentro do trem. Super silencioso, super calmo. Olha esse trem, olha o lado de fora. É super tranquilo, gente. Tchau. 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 Tchau.